Estas cátedras Unesco, neste conjunto, e nós temos que nos orgulhar, porque temos já 12 cátedras Unesco em Portugal e vamos ter mais a curto prazo, porque também são boas candidaturas, isto tem que ter, digamos, um mix, que vá ao encontro das próprias preocupações e dos valores e dos objetivos da Unesco, que não são apenas, e eu sou muito sensível porque fui membro do Comitê de Património Mundial, mas não é só o património, é também a investigação científica, a ciência também é muito importante, como também é muito importante a partilha dos conhecimentos de técnicas tradicionais, tudo isso, não é? Eu acho que, do ponto de vista científico, isto é, de facto, uma grande contribuição para a coerência e a consistência do nosso panorama das cátedras Unesco em Portugal. O meu trabalho em colaboração com países africanos começa há 10 anos, como eu disse, não é? Começa em Angola, por isso é que temos, digamos, uma relação muito sólida e temos aqui uma representação tão grande a todos os níveis de Angola, que é uma coisa que me satisfaz imenso, que me orgulha imenso. E, portanto, a ideia do que é um Twin Lab nasceu precisamente desse início de colaboração em Angola e foi o primeiro estabelecido há cerca de sete anos. E depois começámos, naturalmente, a expandir a rede, depois para Moçambique, para Cabo Verde, depois percebemos que era essencial também ligar os países anglófonos e os países, digamos, vizinhos anglófonos e, portanto, em primeiro lugar surgiu a África do Sul. A África do Sul é um parceiro essencial ali, é a grande economia, é a grande referência. E depois apareceram, naturalmente, o Zimbábue e a Namíbia. E são esses os cinco países que nós ligámos inicialmente através desse mecanismo do Twin Lab, que é uma invenção nossa. E foi, mais do que tudo, um convite da própria Unesco, mais de uma candidatura, foi, digamos, a Unesco sediada em Arária, portanto, na África Austral, que nos convidou e que nos disse se vocês têm que concorrer ao nosso mecanismo Unituino, ou Cátedras, foi o que fizemos, foi muitíssimo bem avaliada e, portanto, hoje o lançamento oficial desta Cátedra resulta desse convite e da apresentação de um trabalho que já vinha muito atrás. Nós já estávamos no terreno há muitos anos, já tínhamos construído esta rede, não é? E, portanto, foi muito natural, foi de uma forma muito natural que isto apareceu e que foi muitíssimo bem avaliado e que hoje vai ter um significado ainda maior, porque um dos grandes projetos europeus que ganhámos é precisamente para o reforço da rede Twin Labs e, no fundo, para o reforço desta Cátedra. A nossa primeira missão é encontrar a forma de fazer capacitação, isto é, de dotar as instituições locais, de todas as condições que existem, por exemplo, no Cibiu, que é um centro de referência hoje a nível global, para que as pessoas possam desenvolver os seus sonhos, os seus trabalhos lá e não terem que sair necessariamente do seu país.